Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todo mundo. E olha, voltando aqui com mais um vídeo sobre a Palavra do Senhor. Hoje é um vídeo muito especial, porque esse vídeo me foi pedido. Eu queria agradecer demais a todos vocês que têm me pedido o vídeo. E eu tô anotando tudo, viu? Principalmente por causa do que eu comecei o meu canal colocando vídeos a respeito de beleza, a respeito de cabelo, a respeito de monovinhar, de shampoo bomba. Eu tenho muitas perguntas a respeito disso. Já tô tendo muito feedback também, todo mundo dando resposta do que tá acontecendo com os cabelos. E eu tô adorando. Em breve eu vou voltar a publicar esses vídeos de novo pra vocês. Mas nesse instante agora eu tô dedicada mesmo à Palavra de Deus. E tem muita gente me perguntando Pastora, como é que eu faço pra ler a Bíblia assim como você lê? O que precisa pra ler a Bíblia? Hoje, tô gravando aqui em 2015, eu já estou lendo a Bíblia pela 15ª vez. E eu já li a Bíblia esse ano uma vez, e agora Deus me pediu que começasse a ler de novo. E as pessoas falam assim, Como é que a senhora consegue, pastora? Como é que funciona? Me ensine, eu preciso ler. Muita gente pedindo e eu vou aconselhando pela internet. Mas aí hoje vem um pedido muito especial de alguém que eu gosto muito, que foi a Debbie Serra. Eu sou fã demais da Debbie. É uma pessoa humilde. Inclusive eu devo dizer que essas blogueiras famosas aí, quando a gente faz alguma pergunta pra elas no vídeo delas ou na página delas, elas não te respondem não, viu? Ou elas colocam alguém lá, algum assistente pra dar aquela resposta básica pra todo mundo. Ou quando te responde ainda te esnoba. E eu sei bem disso, porque eu já entrei em contato com um monte delas e não tive resposta agradável alguma. Então, que fique claro isso. Por isso que eu vou falar o nome da Debbie. Por isso que eu fiz questão de fazer o vídeo que ela me pediu. Porque ela é muito especial. Desde o primeiro... Eu já segui a Debbie assim. Primeiro que eu achava aquele cabelo dela lindo. Adoro o jeito dela falar. Adoro o jeito que ela faz nos vídeos. E aí comecei a acompanhar. E você vai conhecer a família, o marido, os filhos. Sabe? E você vai vendo que a pessoa realmente é alguém que você tem que seguir. Pra mim, se não tiver qualidades, não adianta que carinha bonita não me faz seguir, não. Então, eu entrei em contato com a Debbie. Uma mandando um recadinho pra outra. Aí ela, pastora, eu sou sua fã. Eu falei, imagina, querida. Sua fã sou eu. Sigo ela há muito tempo e amo o canal dela. Por isso, resolvi fazer esse vídeo sim. Falando o nome dela. Porque ela me pediu o vídeo. Ela falou, pastora, faz aí o vídeo de como ler a Bíblia. Porque você já tá lendo a décima quinta vez. Então, ensina como é que faz. Coloquei a Jair no começo pra vocês, né? A perguntinha dela. Então, Debbie, quero mandar um beijo enorme pra você, querida. Eu também já pedi pra Debbie fazer vídeos. E ela já fez vídeo pra mim no canal dela esclarecendo dúvidas. Ela é uma querida, gente. Ela é uma querida. Tanto que eu vou deixar embaixo deste vídeo o link do canal aqui, da Debbie aqui no YouTube. E vou deixar o link do blog dela também. Porque o blog dela é fantástico. Várias dicas eu pego também lá no blog dela. Então, tá bom? Vou deixar aqui embaixo tudo pra vocês. E vocês aconselham sim que vá conhecer o canal da Debbie. Porque vale a pena. Eu chamo ela de Debbie Linda. Porque ela é linda demais. Então, o que ela perguntou. Vou trazer o vídeo aqui pra vocês agora. É de como ler a Bíblia. O que nós precisamos pra ler a Bíblia? A Bíblia, todo mundo diz que é um livro muito difícil de ler. É um livro místico, alguns dizem. Outros dizem que é alguma coisa relacionada com mitologia. Que o que está ali não é real. Nós sabemos, hoje em dia, que a Bíblia é a palavra de Deus. E que é real, sim, o que está escrito nela. Não é conto da carochinha. Conto de era uma vez e conta-se a história e depois felizes para sempre. Não. A Bíblia é um livro escrito pelo próprio Deus. Ele não escreveu a Bíblia como ele fez na época de Moisés. Lá nas tábuas dos mandamentos. Onde Deus, com seu próprio dedo, escreveu aquele dedo de fogo. Aquele dedo maravilhoso e poderoso. Ele escreveu na pedra os mandamentos. A Bíblia é diferente. A Bíblia foi divinamente inspirada. Então, nós vamos, nesse decorrer desse vídeo, nós vamos ler alguns versículos bíblicos. Porque isso se faz necessário para conhecermos a palavra de Deus. E eu vou dar a diquinha para vocês de como ler a Bíblia, tá? Vai ficar fácil para todo mundo entender. Não é coisa para super mestre teólogo, bacharel de sei lá das quantas. Esquece. A Bíblia é o manual do ser humano. A Bíblia, Deus deixou escrita para que nós soubéssemos como viver nesse mundo. Olha que maravilha. Ele deixa o... Eu ia dizer assim, o aparelho, igual o celular, né? Celular, você pega o celular, você não sabe como mexe nele. Aí você vai no manual e você entende como se mexe naquele celular. A nossa vida aqui é a mesma coisa. Deus criou o mundo. Deus colocou a gente aqui para sermos adoradores dele. Ele já falei isso com vocês em outro vídeo, mas ele deixou o manual. Ele falou, quer viver bem? Então é assim, 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 assim. E colocou a palavra dele diante de nós. Eu estou com a Bíblia aqui como sempre, né? Mas eu também imprimi como sempre para poder dar uma lidinha numa letrinha um pouquinho maior. Então nós vamos começar, tá bom? Eu preciso ler primeiro alguns versículos com vocês. Nós vamos começar com Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Naquela época ainda não se tinha os evangelhos, porque Jesus não tinha vindo. Então era só o livro da lei de Deus, tá bom? Josué falando exatamente isso com as pessoas que estavam ali ao redor dele naquele instante, entrando na terra prometida. Porque Josué foi quem levou as pessoas, o povo de Deus, para a terra prometida. Porque Moisés não entrou na terra prometida. E Josué foi ungido por Deus antes de Moisés morrer. Moisés mesmo teve que ungir a Josué diante dos sacerdotes, diante de todo o povo. Passaram daquele espírito, daquela unção que estava sobre ele para Josué. E a partir daí Moisés morreu e Josué entrou na terra prometida. Entrou morrendo de medo. E Deus falou para ele, ser forte, ser forte e corajoso. Não vai ser fácil o negócio, mas eu vou estar contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Deus disse para ele. E aí ele chamou as pessoas e falou assim. Em Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. A palavra de Deus é para ser meditada dia e noite. E não só como nós costumamos fazer. Por exemplo, como eu que leio de cabo a rabo, vamos dizer assim, rapidão. Mas eu vou explicar também para vocês como isso acontece. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Está vendo? Para que o seu caminho prospere, para que você seja bem sucedido, você precisa do quê? Da palavra de Deus. Medita neste livro dia e noite, já dizia Josué. Nós vamos para Isaías 34, 16. Onde diz assim, buscai no livro do Senhor e lede. Tudo que nós precisamos está no livro do Senhor. Nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira. Porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tenha juntado. Então Isaías naquele instante estava dando uma instrução também ao povo. Mas ele diz o quê? Buscai no livro do Senhor. Está com dúvida? Vai consultar a vizinha? Não. Está com dúvida? Vai consultar a mãe? Não. Está com dúvida? Ah, vou chamar a minha sogra. Ela é uma mulher experiente. Não. Tem dúvida? Não sabe como fazer? Ore a Deus e buscai no livro do Senhor. Está bom? Então vamos começar com esses versículos. E para ficar bem guardadinho assim na nossa cabeça, que se nós precisamos de algo, ele está exatamente escrito no livro do Senhor. Qual é o livro do Senhor? A Bíblia. Está com reflexo? A Bíblia. Quem escreveu a Bíblia, como eu disse, não foi com o dedo de Deus. Dessa vez ele não fez como fez com Moisés, que escreveu lá com o dedo de pedra. Com o dedo de pedra, com o dedo de fogo na pedra. Então quem escreveu a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu? A Bíblia foi divinamente inspirada e ela foi nos deixada para fazer com que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. É um manual mesmo de sobrevivência aqui neste planeta. Quer saber como vive, sei lá, em Marte? Como diz o pessoal da NASA, lá em Marte tem isso, isso, aquilo, falta oxigênio, falta não sei o que. Então para viver lá tem que fazer uma roupa especial. E é assim que eles estão dizendo? Que contenha isso, contenha aquilo. Deu um manual para o próprio primeiro astronauta que chega lá em Marte, que ainda não chegou nenhum, mas daqui a pouco estaremos lá. Colocou o manual de como que fica lá em cima. Os astronautas nossos que já pisam na Lua já sabem como é que é a Lua. Então eles já vão com uma roupa especial de Lua. Então, para viver no planeta Terra também tem instruções. Não com roupa, porque nós não precisamos, somos deste planeta, nascidos neste planeta, adaptados a este planeta. Mas também tem manual de como nós devemos viver neste planeta. E o manual é a palavra de Deus, que foi divinamente inspirada, ok? Segunda Pedro 1, 20 e 21. O 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Por que de particular interpretação? Porque cada um pega o versículo da Bíblia que aprove, que mais gosta, e transforma como se aquilo fosse verdade. E prega como se aquilo fosse verdade. Eu mesma que sou vegetariana, podia pegar lá em Gênesis, quando Deus fala para o homem que todo mantimento para ele se alimentar, tanto para ele quanto os animais, estou deixando o versículo aqui do lado. Tanto para ele quanto os animais, seriam somente ervas verdes, árvores frutíferas. E eu podia dizer aqui para vocês, olha, a Bíblia diz que o homem tem que ser vegetariano. E eu já provei para vocês que isso é mentira. A Bíblia está mentindo? Não! A interpretação dessa forma é mentira, como muita gente prega. Lá em Gênesis 3, Deus libera comer os animais. E aí tem vídeo aqui no meu canal sobre os alimentos. Então você dá uma olhadinha aqui no meu canal que você vai ver os alimentos que pode e que não se podem comer, os animais que Deus liberou para o homem comer, e os vegetais, as verduras e as ervas continuam tudo liberado. Tá? Mas aí você dá uma olhadinha lá que você tira a sua dúvida. Então, como eu estou dizendo, esse negócio de versículo isolado. Eu podia pegar a minha verdade e pregar para vocês, mas aqui no versículo 20 de 2 Pedro diz justamente isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Não pode ser de particular interpretação, ela é universal, tem que valer para todo mundo e é igual para todo mundo. Versículo 21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade que hoje está conosco, inspirou esses homens, homens totalmente dedicados a Deus, que andavam com Deus a escrever a palavra de Deus. E deixou para nós este manual maravilhoso. Deu para entender? Poucos versículos, mas simples. Temos que meditar na palavra de Deus de noite, isso chega a ser um mandamento para nós. Como diz a palavra lá antes, Deus falava assim para as pessoas, vocês coloquem faixas na sua testa, nos seus braços, escreva nas franjas das suas roupas, a palavra de Deus para que a futura geração não esqueça. Tudo bem que eles esqueceram porque eles não fizeram nada do que Deus mandou, mas a ordem era essa, escreve a palavra. Como tem aqui sempre que eu falo da minha vivara, na vivara a gente coloca o que? O que a gente gosta, a nossa vida, coisas para lembrar, alguma coisa importante para nós. Deus falava a mesma coisa, coloca em vocês o que você tem que lembrar de bom. E o que você tem que lembrar de bom é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Tá certo? Então nós temos sim o dever e a obrigação de meditarmos na palavra de Deus todos os dias, assim como Deus nos ordenou. Tá bom? Agora, o que você precisa para ler a Bíblia? Vamos entrar agora na parte prática. O que a gente precisa para ler a Bíblia? Primeiro, tá enxergando. Tô brincando. Vai ter que ler direito. Se você tem algum problema na visão, vai lá fazer um óculos, um óculos às vezes de descanso que você precisa. Eu sempre brinco aqui com vocês, vou mostrar de novo, né? Que eu fico com a Bíblia do lado, mas eu imprimo. Por quê? Porque a letrinha da Bíblia é pequena. Aí alguém fala assim, ué, vai fazer um óculos. Eu sei. Só que eu já usei óculos muito tempo e eu fiz a cirurgia laser há mais de 10 anos. E eu falei assim, eu nunca mais vou usar óculos. Aí o médico falou assim, não diga nunca mais, que quando você passar dos 40, você vai precisar de um óculos para descanso e para ler de perto. Aí eu falei, ah, não vou precisar não. Ah, não vou precisar não. Tive que imprimir. Então é o que eu tô falando. Se prepara, tá bom? Vai fazer seu óculos para não ficar com dor de cabeça, para não ficar dando desculpa de eu não enxergo. Minha mãe tava com essa, de eu não leio a Bíblia porque eu não enxergo. A letra é muito pequena. Aí eu fui lá, comprei uma Bíblia de letra extra gigante. Aí chegou na casa dela, ela já começou a ler. Aí ela falou pra minha filha assim, olha Bruna, a avó tá lendo aqui. Começou a ler a Bíblia. Aí minha filha, é, vó, parabéns, não sei o quê. Então, adequa-se para ler a Bíblia, tá? Vai ver a parte prática primeiro, o que você precisa, se você tá bem. E aí pra não colocar desculpa de, ah, hoje eu não li porque eu tô com sono. Ah, dá uma descansadinha antes. Não leio porque eu tô, tenho problema no olho. Não pode fazer um óculos, sei lá, faz que nem eu. Imprime. Tudo bem que eu posso fazer óculos, mas eu tô teimando que eu não quero mais usar óculos. Imprimo, imprimo, imprimo grandão e leio do mesmo jeito. Não importa. Tá? Só não fique arrumando desculpa pra não ler a Bíblia. Mas vamos para a parte prática mesmo. Número 1, o que você precisa pra ler a Bíblia? A Bíblia, você precisa pra ler a Bíblia o quê? Primeiro tem uma Bíblia. Não dá pra ler a Bíblia, por exemplo, no celular. Apesar de todo celular hoje tem Bíblia, o meu tem três versões de Bíblia, que eu baixo lá no app, é rapidinho. E aí a gente, no Play Store, né? Pra onde é Play Store? Pra onde é app? Bom, enfim. Baixa lá no Play Store, no seu celular. Todo celular hoje em dia tem o Play Store. Aí você baixa lá as Bíblias e lê. Uma por uma e vê a versão. Mas isso é pra você fazer uma pesquisa. Não dá pra você ler realmente, como eu vou mostrar pra vocês. A gente precisa ir riscando. A gente precisa aí ter um dicionário bíblico. Essa também é uma dica, ó. A dica número um é ter a Bíblia. O que você precisa pra ler a Bíblia? Um, ter a Bíblia. Dois, dentro ainda deste item, se possível, em várias versões. Por quê? Porque uma completa a outra. Uma versão, uma tradução é diferente da outra. A palavra de Deus é uma só. Não precisamos confundir isso. A palavra de Deus é uma só, a verdade é uma só. Mas, o jeito que foi traduzido, tá um barulho aqui no fundo, né? O aspirador da vizinha. Só Jesus na causa. Continuando. Mas, a tradução de diferentes formas, de diferentes linguagens. Uma foi sendo traduzida um pouquinho diferente da outra. Um versículo um pouquinho diferente do outro. E, às vezes, Deus permitiu que isso acontecesse, viu? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no poder de Deus. Ela nos esclarece, às vezes, numa versão que você lê um versículo que você não entende. Aí, você pega a outra versão e tá um pouquinho diferente. E você fala, agora eu entendi o que queria dizer isso daí. Então, se você quer mesmo ler a Bíblia inteira, assim como eu leio todos os anos. De Gênesis até Apocalipse, você precisa, primeiro, ter uma Bíblia. E, de preferência, ter várias versões. Eu não posso, pastora, ter várias versões. Bíblia é caro. Beleza. Começa com uma faixa. Começa com a atualizada, por exemplo. Eu, agora, vou colocar um videozinho aqui pra vocês, onde eu mostro algumas versões da Bíblia. Eu ainda não tenho todas, porque essas aqui já me satisfazem em tudo. Mas, na hora que eu quiser, eu já posso comprar qualquer outra. Essas que são escritas em grego, sabe? Em aramaico. Elas têm a tradução em português embaixo, mas dá direitinho pra você entender o sentido, que, às vezes, é um pouquinho diferente dessas aqui que eu tenho em casa. Mas, eu tenho mais de 15 Bíblias. Acho que elas são 17 ou 18. Assim, as traduções são parecidas umas com as outras. E, aí, eu vou mostrar as mais diferentes e algumas pra vocês, nesse instante, nesse videozinho. Dá só uma olhada. Então, olha aqui, ó. Só pra ficar bem claro pra vocês, tá? Peguei um palitinho aqui, só pra mostrar que fica mais fácil. Essa daqui é a revista e a atualizada. Uma versão que eu gosto muito. Ela é super fácil de ler. Outra versão, se eu não conseguir me atrapalhar aqui. Nova versão internacional. Outra também que você pode ter. E essa daqui, justamente por ser internacional, ela tem uma linguagem bem fácil. E bem fiel também à palavra de Deus, né? Vou mostrar outra aqui. Olha, essa daqui é corrigida e revista. E prestem atenção que eu vou mostrar pra você uma agora. Outra que é o contrário dela. Tá vendo? Essa é corrigida e revista. Essa daqui já é revista e corrigida. Corrigida e revista. Revista e corrigida. Tem diferença entre as duas. Você vai falar assim, ah, mas corrigida e revista é tudo igual? Não, não é igual. A que vem no corrigida primeiro, ela é diferente da que vem a revista primeiro. Então, também, fiel à palavra de Deus. Mas vocês dão uma olhadinha aí. Tanto faz uma ou a outra. Só vai dar diferença mesmo na hora de ler mesmo. E algumas palavras, alguma coisa no dicionário que talvez fique um pouco mais complicado de uma pra outra. E aqui eu tenho uma outra versão que é a, vamos focar, nova tradução na linguagem de hoje. Essa nova tradução na linguagem de hoje não presta. Eu sou sincera em falar com vocês isso. Ela é totalmente ligada mesmo no vocabulário de hoje. Só falta ela falar gíria. Mais nada, porque o resto ela faz tudo ao contrário. Então, eu uso ela pra tradução, pra ser utilizada também como dicionário bíblico. Porque alguma palavra que você não entende nas outras versões, você utiliza essa daqui. Você pode ter também essa daqui na linguagem de hoje, pra ela te dar uma luz em alguma coisa que talvez você não entenda nas outras, tá? Mas eu não aconselho a ler de primeiro ela, não. O que eu tô fechando aqui pra vocês é que essa minha bíblia aqui, ó, de estudo de hebraico e grego, ela tem homilética, né, que serve pra gente pregar, estudo da palavra e tudo. E ela contém aqui, ó, um dicionário. Esse dicionário bíblico é o que nós temos que ter, mas... Ó, vou dar uma viradinha aqui. Ele não é exatamente... Ele tem as palavras assim, por exemplo, ó, tá vendo? Deixa eu tirar o meu dedo aqui e colocar o pincelzinho, que é mais fácil. Ele tem a palavra no original. Esse número aqui na frente é porque lá dentro da bíblia, a palavra que a gente não conhece, por exemplo, por exemplo, o que eles querem explicar, tem um numerinho em cima. E aí você vem aqui no final e olha o número que significa aquela palavra. Então aqui exatamente, eu não sei que palavra é essa, a 5031, porque eu não estou lá dentro da bíblia. Mas ela tem, ó, o original de como ela é escrita. Depois ela tem como se fala isso daqui. E aí ela vai trazendo várias outras, várias outras explicações a respeito da palavra, ó. Substantivo, tá vendo? Ele vai mostrando tudo, em todos os lugares que ela aparece. É muito legal, isso é um dicionário bíblico. Mas com o tempo a gente vai acabar fazendo o nosso próprio dicionário bíblico. E eu vou dar só uma mostradinha por cima aqui no meu pra vocês. Olha aqui, esse é o meu, tá? Eu que imprimi, eu fiz no meu computador. As palavras que eu acho, por exemplo, mais difíceis, que eu quero saber onde está, ó. Eu vou colocando, tá vendo? Do jeito que eu acho, que pra mim é fácil de eu estar achando. Onde está as coisas, tá vendo? Mais pro final, aqui é geralmente onde está. Mais pro final, vou dar uma viradinha aqui. Eu coloco algumas curiosidades. Aqui mesmo são os livros da Bíblia, os livros de Deus. Aqui atrás, ó, aí eu vou colocando, por exemplo, palavras que eu não conheço mesmo. Por exemplo, arrolamento, ó lá, votos pessoais. Arrojai, rolai, açafate, cesto. Você tá lendo uma Bíblia que tá escrito lá que o rapaz tá com açafate na mão, você vai falar, pelo amor de Deus, o que que é isso? E às vezes, mesmo na Bíblia, na linguagem de hoje, ou nas que são mais fáceis da gente ler, a gente não consegue captar a mensagem do que é. A gente tem que ir mesmo pro dicionário de português. Dicionário mesmo, o nosso Aurélio, pra descobrir o que é. Então, toda vez que aparece uma palavra, assim, mais difícil, ó, alimpada. Gostava eles dizerem que era limpa logo? Arrecadas, ó lá. Tá vendo? Ó, brincos. Eu ando com umas arrecadas na orelha. É complicado, não é? Então, às vezes, a Bíblia tem algumas palavras, assim, um pouquinho mais difícil. Mas, olha aqui. Abjurrou. Com Y ainda no final. Abandonou. Como é que a gente vai ler uma palavra dessa na Bíblia e vai entender o que é? Então, cada um faz o seu dicionário bíblico próprio. E quando for ler a Bíblia, aí você já tem o seu próprio dicionário. Ó, eu vou anotando com letra mesmo, ó. Nossa, essa palavra parece palavrão. Bostela. Não, é uma doença. É uma impingem. Eu, quando era pequena, chamava de epingem, mas parece que no dicionário é impingem mesmo. E tem várias coisas aqui, ó. O que você acha que é difícil? Ó lá, brávias. Brávias é bravas. Eu não ia saber essas coisas. Baios, malhados. É tudo... Não é que é muito difícil. Mas, para quem lê pouco, talvez não entenda. Com o tempo que você vai lendo a Bíblia, aí você já conhece essas palavras todas e não precisa mais. Às vezes, quando pega uma versão nova, aí fica um pouquinho mais complicado, aí você vem aqui em algumas anotações que você mesmo já tem e você já consegue discernir o que está sendo escrito. Então, tá bom? A dica está aí. Tenha várias versões da Bíblia, mas também tenha um dicionário bíblico. Se não der para comprar justamente esse super caro, que tem tudo, que tem a palavra no grego, no hebraico e sei lá mais o quê, você faz o seu próprio mesmo, com o seu dicionário, Aurélio. E também pegue outras versões da Bíblia, como eu falei para vocês. Essa na linguagem de hoje, ela também ajuda muito. Só para dicionário mesmo, porque a palavra dela em si é bem distorcida da palavra de Deus. E a atualizada... Deixa eu virar aqui. Tá vendo a Bíblia da pregadora? Vou colocar aqui, ó, o R.A. para vocês. Não está pegando, foca. Ah, não quer focar. Quando a gente quer uma coisa, o negócio não vai, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui de novo onde está dentro. Vou ver se ele pega. Pegou. Aqui, a atualizada, eu acho muito mais fácil para quem vai começar a ler a Bíblia a primeira vez, tá bom? Então, fica aí a dica e nós vamos continuar com o nosso vídeo, tá? Voltando aqui, você viu? Cada tradução, cada Bíblia tem uma tradução. Apesar de ser a mesma, ela dá uma mudadinha e que às vezes você está tão difícil de entender algum versículo daquela Bíblia, alguma passagem, alguma situação, você pega na outra e te esclarece na hora. Eu aconselho que vocês comprem, como eu falei, para começar, só pode ter uma Bíblia, compra a atualizada, tá? A revista atualizada. Aí depois, vai comprar outra? Compra a corrigida, a revista e corrigida. A corrigida e revista já é um pouquinho mais diferente. Vou falar assim, para quem vai começar a primeira vez, a atualizada. Aí depois você compra a revista e corrigida, tá bom? Aí depois você compra uma nova versão internacional, tenha uma na linguagem de hoje, a na linguagem de hoje é mais complicada porque a linguagem dela acabou com a Bíblia. Isso eu posso dizer. Mas é bom para você ter o significado das coisas, uma palavra que você não conhece. E aí você tem o quê? Que eu já mostrei aí no vídeo, que é o item número 2, um dicionário bíblico. Tem Bíblias, como essa minha que acabei de mostrar para vocês, ela veio com dicionário bíblico. Mas a maioria das Bíblias não vem. Então o que você faz? Pega o seu dicionário Aurélio aí na sua casa. O Aurélio todo mundo tem. Acho que todo mundo tem criança em casa, aquele da escolinha da criança, exatamente. Pega o Aurélio, deixa do seu lado ali lendo a Bíblia. Eu quando vou ler a Bíblia faço uma caixinha assim. Pega uma caixinha de papelão lá no supermercado. Se você quer uma caixinha mais chique, problema é seu. Mas como eu leio a Bíblia rápido é de papelão mesmo, porque eu vou jogar fora daqui a pouco. Aí pego lá a caixinha de papelão, coloco tudo dentro. Caneta, clipes para eu ir marcando, papel para eu escrever, a própria Bíblia. Coloco também lá, o que mais que eu coloco lá dentro da caixinha da Bíblia? Meu dicionário bíblico, que eu fiz um para mim, mostrei aí para vocês, mas foi eu que fiz, eu que imprimi. E aí eu vou vendo as palavras e o dicionário, coloco o dicionário Aurélio também lá dentro. Deixei tudo fácil para você ler a Bíblia, não ter que ficar toda hora levantando, ou toda hora distraindo, ou toda hora, sabe, dispersando o pensamento. Então, siga essas dicas que eu garanto que vai dar tudo certo para vocês, porque para mim dá, então para você também vai dar. Como eu falei, fique confortável para ler a Bíblia. Arrume seu óculos, veja se você está enxergando direitinho. Fique num lugar tranquilo, eu coloco uma almofada no colo para que eu não tenha que ficar, sabe, assim curvada lendo. Então, eu já fico reta e a almofada traz a Bíblia bem pertinho dos meus olhos. Então, essas são dicas, assim, importantíssimas. Todo mundo, ai, eu começo, lê-me dá sono. Fique confortável que não vai dar sono. E o sono também é Satanás que produz, né? Quer que você lê a Bíblia? Claro que não, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, fique confortável, tenha um dicionário bíblico do seu lado. Como eu falei, se não tem dicionário bíblico, se é caro, se a sua Bíblia não tem, não tem problema, faz o seu próprio. Começa. Na primeira Bíblia você já vai ter um dicionário enorme. Porque a atualizada e a revista corrigida, elas são difíceis de ler sim. Todas as outras também. Mas, ela se torna fácil quando você tem um dicionário do lado. Que ai você vai interpretando as palavras e você fala, nossa, que gostoso de ler. Você pega gosto de ler. Quer arriscar a Bíblia? Arrisque mesmo. Porque a minha é inteira arriscada. Tanto que eu não leio a mesma Bíblia duas vezes. Porque eu não consigo, porque eu risco tudo. Eu marco, eu grifo. E eu falo, olha, aquela palavra tava aqui. E sabe? E ai quando eu abro, que eu tenho que pregar a respeito da palavra de Deus. Eu já abro, tá arriscadinho lá no lugar certinho. Eu olho, é esse versículo, é esse, é esse, é esse. Entendeu? Fica super fácil. Até quando eu tenho que pregar assim pra vocês. E eu quero falar a respeito de algum assunto. Como hoje, falar a respeito de Bíblia. Já fui lá onde tava grifado. Onde fala a respeito de Bíblia. E foi super fácil achar. Fica essa dica aí que também é super fácil. Dica número 3. E já falei pra vocês também mais ou menos por cima. Tenha boa vontade. Tenha boa vontade. E desejo de entender as escrituras reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Tenha boa vontade de falar assim. Não, eu vou fazer, como eu falei pra vocês. Se acomoda. Fala, Espírito Santo vem ficar comigo. Eu não entendo nada. Eu não sei como fazer. Porque as escrituras, como nós lemos aqui no início. Elas são divinamente inspiradas. Elas precisam de uma interpretação espiritual. Não é qualquer pessoa que abre o texto da Bíblia e consegue entender espiritual. Vai ler lá e vai tirar suas conclusões. E ainda vai colocar lá na internet, nas suas páginas. Olha que absurdo que a Bíblia fala. Olha as contradições da Bíblia. Eu vi isso essa semana na internet. Que a Bíblia é o livro mais contraditório de todos. Como assim contraditórios? Lá tudo uma coisa é ligada na outra e nada é contraditório. Nada. Nada. Uma coisa liga na outra e nada é contraditório. Eu não achei uma coisa que falava. Nossa, isso aqui deixou na dúvida. Isso aqui acho que Deus errou. Jamais. É tudo uma coisa ligada na outra e tudo perfeito. E aí nessa situação aqui, como eu estou dizendo, o item número 3, tenha boa vontade. Abra-se para o Espírito Santo trabalhar em você. E você vai conseguir ler a Bíblia sim. Não há quem peça. Eu sei que quando a gente começa a ler a Bíblia, tudo acontece. Ai toca o telefone, é o filho que quer isso, é o marido que pede aquilo e um monte de coisa. Mas, mas, se você estiver com o Espírito Santo de Deus, sei lá, um capítulo que você leu, já vai te esclarecer tanto, que você vai falar, caramba, como é que eu vivia sem isso? Como é que eu tive todo esse tempo da minha vida? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu não sei quanto, como é que eu, com essa idade que eu tenho, nunca li a Bíblia inteira e olha o que está escrito aqui. Eu quando li a Bíblia a primeira vez, eu não sabia que Sansão estava na Bíblia. Sansão, inclusive, é o nome do meu cachorro, né? Ele está aqui atrás aprontando. Eu não sabia que Sansão estava na Bíblia. Para mim, Sansão era igual ao Hércules, era história de mitologia. É sério. Eu não sabia. Quando eu vi que Sansão estava na Bíblia, eu vi que aquela história era verdadeira. Eu falei, meu Deus, como eu estou atrasada nas coisas. Tem coisa que eu nem sei. Todo mundo sabia que Sansão estava na Bíblia, a menos eu. Que não era historinha de criança, Sansão é de verdade. Eu tomei um susto com várias outras coisas. Eu falei, não acredito. Cada palavra, cada passagem que eu vou lendo. A minha primeira Bíblia, então, foi tão riscada. A de agora já é menos, porque aí já não é mais tão novidade. Então, eu risco as coisas que são mais destacadas. Mas, antigamente, eu grifava ela inteira, inteira, inteira. A minha primeira Bíblia que eu lia ali, não dá nem para mostrar para vocês. Porque ela está terrível. Então, faça isso mesmo. Tire todas as suas dúvidas. E veja o que está dentro da palavra de Deus. Você vai se surpreender com o que está escrito ali. Item número 4, estabelecer um tempo. Você precisa determinar um período de princípio e de final de leitura. Você não pode simplesmente começar a ler a Bíblia. Vamos colocar no começo do ano. Vai em janeiro. Vou começar a ler em janeiro e vou terminar em janeiro de 2025. Gente, assim não dá. É um negócio sério a leitura da Bíblia. Você não está lendo a revista semanal da Semana da Fofoca. Você não está lendo o jornal que fala aí de política. Daqui a pouco já mudou tudo de novo. Você não está lendo revista em quadrinhos. Não. Você vai ler a palavra de Deus. Se no item anterior eu falei para vocês. Busquem a presença do Espírito Santo para ler a Bíblia. Então, leve isso a sério. Se você não quer levar a sério, não começa. Porque você vai brincar com coisa santa. E quem brinca com coisa santa vai responder isso diante de Deus. Há coisas para Deus que são santíssimas. Não se brinca. E a leitura da Bíblia é uma delas. A interpretação da Bíblia é uma delas. Então, por favor, estabeleça um tempo. Fala assim, eu vou começar dia 1º de janeiro. Tudo bem que 1º de janeiro está todo mundo na gandaia. Ninguém lê nada. Mas, enfim, é um exemplo. Dia 1º de janeiro eu começo a ler a Bíblia. Eu vou terminar de ler essa Bíblia, sei lá. É a primeira vez? É mais difícil? Vou dar uns seis meses para eu próprio ler a Bíblia? Beleza. E eu leio a Bíblia agora em três meses. Mas, não aconselho que quem está começando faça assim. Porque aí você vai perder partes. Eu já faço assim. Porque eu já tenho o dicionário bíblico pronto. E para mim já é fácil sair correndo e ler. Eu não preciso ficar parando toda hora para pesquisar. Então, coloque um prazo. Anota aí. Anota no começo da sua Bíblia lá. Comecei dia tal e vou terminar dia tal. E coloque isso como um propósito. Se terminar antes, melhor. Mas procure não terminar depois. Porque depois começa a ficar chato. Ai, eu tenho que ler a Bíblia hoje de novo? Ai. É sempre assim. E Satanás ajuda. Quando você fala, ai, agora estou cansado. Leio a Bíblia, vou descansar um pouco. Satanás fala, vai descansar. Você precisa trabalhar amanhã. Você não pode ficar cansado. Vai ler a Bíblia até que hora? Ai, depois perde a hora do trabalho? É pior ficar sem trabalho hoje em dia nessa crise. Do que ficar sem ler a Bíblia depois. A Bíblia você tira o atraso depois. Essa é a conversa de Satanás. Então, não dê brecha para o diabo. Começou a ler a Bíblia, coloque um tempo. E um tempo diante de Deus. O que a gente promete diante de Deus tem que cumprir. Quando fazemos um voto diante de Deus, isso tem que ser honrado. Isso vira coisa santíssima para o Senhor, tá bom? Ah, Senhor, vou começar em janeiro e vou terminar em junho. Pronto. Seis meses lá para eu ler essa Bíblia. Se até lá já está quase pertinho de Apocalipse, não terminou, eu falo, ah, Deus, eu não vou conseguir. O Senhor viu que aconteceu isso, isso e isso. Mas eu prometo que eu termino e em 30 dias eu dou uma ripada nisso aqui. Eu faço logo. Tá bom? Compromisso sério com Deus, estabeleço um tempo, é o quarto item. E o quinto item, orar antes de começar e consagrar essa leitura a Deus. Preciso orar, precisa. Preciso orar, precisa. Pastor, eu não sei orar. Sabe o que que é orar? É falar com Deus. Oração é falar com Deus. Você não precisa de nada difícil para orar. Você só precisa falar, pai. Ele é seu pai? Acabei de publicar um vídeo anterior a esse, onde fala sobre os filhos de Deus. Vê lá se você é filho de Deus. Ai, pastor, eu posso não ser? É, pode não ser. Dá uma olhada lá se você é filho de Deus. Se é filho de Deus, chama ele de pai. Aba, como dizia Jesus Cristo. Aba, paizinho querido. Eu vou ler a Bíblia agora. Tira de mim, de perto de mim, Senhor, tudo que atrapalha. Não deixa tocar o telefone. Às vezes toca, né, gente? Quantas vezes vocês estão vendo meus vídeos aqui? Eu tô gravando o vídeo, o telefone toca. O meu marido me liga de 5 em 5 minutos. Como eu já sei disso, quando eu vou gravar vídeo, eu aviso ele. Amor, eu vou gravar um vídeo. Dá pra você me ligar daqui uma hora? Não tem jeito. Às vezes ele liga pra dizer nada. Quando ele liga, eu falo assim, amor, eu queria falar com você. Falar o que, amor? Diz aí. Ah, até esqueci. Acho que ele só queria ouvir minha voz. Ainda bem que ele ainda é apaixonado. Só queria ouvir minha voz. Ah, depois eu te ligo de novo. Ele liga pra falar isso. Nada. Ah, então, sempre acontece. Então, você coloca diante de Deus. Fala, Deus, não deixa nada me atrapalhar. Eu vou ler a Bíblia agora. Eu já fiz minha parte. Eu tô aqui acomodada. Eu vou conseguir ler direitinho. Eu vou... Já desliguei televisão. Desliga a televisão, tá? Porque começa a passar alguma cena lá que você começa a olhar. Olha que interessante. É um jogo de futebol. É uma cena, sei lá, da novela que você assiste. Qualquer coisa. A gente se distrai. Então, desliga tudo. Vai pra um local onde você pode ler a sua Bíblia tranquilo. Vai ler quando as crianças estão na escola. Lê quando o marido já foi trabalhar. Não quero ficar lendo a Bíblia lá enquanto o marido tá em casa. Porque não dá. O meu, pelo menos, me ocupa o tempo todo. Eu não consigo ler a Bíblia perto dele. Nem perto da minha filha. Mãe, dá isso. Mãe, quero aquilo. Mãe, me leva ali. Porque eu sou a motorista, né? Ela tá tirando carta. Graças a Deus. Essa semana já faz o exame final no Detran. Falei, você não veja a hora, minha filha, pra você começar a dirigir. Porque de 5 em 5 minutos, mãe, me leva aqui. Mãe, me leva ali. Mãe pra cima. Mãe pra baixo. A mãe turista, né? Sou eu. A mãe turista. O tempo todo com ela. Então, assim, tem hora que não dá. Quando você vai ler a Bíblia, pegue um minuto pra você. Fala assim, ó, de, sei lá, 15, uma hora. 15 minutos é pouco demais. Uma hora por dia eu vou ler a Bíblia. Em que hora? Na hora que ninguém tá em casa. É eu e eu sozinha. Ou é no seu serviço. Uma hora que você não tem tanto serviço. Mas cuidado, hein? Porque tem gente que é demitida porque fica lendo a Bíblia no serviço. Bíblia, Facebook, não importa. Faça o seu serviço direitinho. Não misture as coisas. Mas se você tem um momento de folga, sei lá, você tem uma hora de almoço. Come em 10 minutos, meu filho. Os outros 50, você vai ler a Bíblia. É a sua hora, é o seu momento. Ninguém pode te impedir. Você não pode ficar pregando lá no serviço. Porque aí o povo vai mandar você embora por justa causa. Então, faça isso. Determine um tempo e ore antes. Fala pra Deus. Deus, eu preciso do Senhor aqui agora. Espírito Santo, me esclarece. Porque o que eu não souber, eu preciso que o Senhor me esclareça. Não adianta o que você não souber. Ficar me mandando e-mail, ficar perguntando no meu Facebook, no Instagram, nas minhas redes sociais. Pastor, o que significa isso, isso, isso? Eu posso até te explicar. Mas fica uma explicação muito vaga. Nós, pra termos o entendimento da Bíblia, pra que entre no nosso cérebro e fique no nosso coração. Como diz a palavra de Deus que tem que ser. Davi falava, guardei a tua palavra no meu coração pra não pecar contra ti. Tem que ser guardado, tem que ser entendido, tem que ficar dentro do nosso espírito. Nós precisamos da explicação do mestre, do grande professor, de quem escreveu a Bíblia. Inscreveu não, escreveu. De quem escreveu a Bíblia. Então se você perguntar pra mim, eu vou tirar uma dúvida sua, claro, e com muito prazer. Não tô dizendo que não é pra me perguntar. Pergunte o que você quiser da Bíblia que eu respondo. Mas, pergunta pra Deus primeiro, porque ele responde. Sabia que Deus fala? É. Meu WhatsApp. Tá vendo? A gente começa a fazer as coisas, toca tudo, meu irmão. Então, aí você chega e você pergunta primeiro pra Deus. Deus, o que que quer dizer isso aqui? Ele vai te esclarecer, porque Deus fala. Tem gente que diz que nunca ouviu a voz de Deus. Você já tentou falar com ele pra ver se ele não te responde? Ele responde. Ele fala. Se você não ouvir audivelmente, como eu escuto, assim como estou falando com você, você vai ouvir dentro do seu espírito. Você vai entender aquilo e você vai falar. Nossa, Deus! Falou rápido demais, hein? Pois é. Já respondeu. Porque quando a gente abre a boca, ele já sabe o que a gente vai falar. E ele já respondeu. Chame pela presença do Espírito Santo na hora que você for ler a Bíblia, tá bom? Ore antes. Essa é a quinta dica. Ore antes. O que você não entender, o Espírito Santo de Deus vai falar pra você. Tá bom? Isso é mágico. Quando você ouvir a voz de Deus a primeira vez na sua vida, você vai me dar razão no que eu estou falando. Você vai falar, não acredito, ele falou comigo. Eu fiquei assim. Ele falou comigo. É. Hoje eu estou acostumada. Às vezes até gravando o vídeo aqui, vocês iam falando com ele. Eu falo, ai, Senhor. Senhor, me fala onde está a tal passagem. Ele vai, ele mostra, ele fala mesmo. Então, temos que estar em sintonia. Temos que estar conectados com o Senhor o tempo todo, tá? Quinta dica. Ore. Vamos repetir as dicasinhas? Falei pra caramba, né? Vai, ó. O que você precisa pra ler a Bíblia? Primeiro, ter uma Bíblia. Se possível, várias versões dela. Se não for possível, pega o Aurélio aí na sua casa. Dois, ter um dicionário bíblico. Se não tiver um comprado, não é caro um dicionário bíblico, tá, gente? Custa, se já não vier na sua Bíblia, ele custa em torno de 100, 150 reais. Não é caro, isso é investimento. Você gasta 150 reais com produto de cabelo que eu sei. Com porcaria. Você leva seu filho no McDonald's, no shopping, no cinema e fica muito mais que isso lá. Então, faça um investimento pra sua salvação, tá? Vai entender a palavra de Deus, garanta a sua salvação. Tenha um dicionário bíblico. Segundo, e vai fazendo o seu também, assim como eu. Tenha o meu. Mesmo que eu já tenha o dicionário bíblico na Bíblia, eu fiz o meu, porque aí o meu eu entendo do meu jeito. Talvez o meu não sirva pra ninguém. Falar, ah, dá pra me mandar esse dicionário aí por e-mail? Você não vai entender nada, porque ali tá o meu jeito, o jeito que eu escrevi é pra mim. Três, ter boa vontade e desejo de entender as Escrituras reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Tenha boa vontade pra fazer o negócio. Se já tá pensando em fazer, ai que difícil, ai mas eu tenho que ler a Bíblia agora, se tá com essa intenção, não lê. Não chega perto, vai ver novela que você ganha mais. Quatro, estabelecer um tempo. Marque o tempo de começar a ler a Bíblia e o tempo de terminar de ler a Bíblia. Fala, neste período eu vou sim ler a Bíblia inteira, nem que seja em um ano, mas leia a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Vou falar disso agora, deixa eu falar só o outro item. O cinco, é isso mesmo, o cinco, orar antes de começar e consagrar a leitura a Deus, tá bom? Então esses são os cinco itens. Aí o que eu ia explicar agora é justamente isso. Na Bíblia mesmo, no finalzinho da Bíblia, ou tem outras que é no meio, não importa, cada um escreveu como quis, cada editora colocou onde quis, tem um cronogramazinho dizendo assim, programa de leitura da Bíblia. Aí eles começam lá. No primeiro mês você vai ler o livro de Mateus. Mateus, de manhã você vai ler do capítulo 1 ao capítulo 5, depois no outro dia você vai ler do capítulo 6 ao capítulo 12, e aí fica te dando essas diquinhas assim pra você ler aquilo por dia, pra você conseguir ler a Bíblia inteira em um ano. Só que assim, se você começar em Mateus, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, você não vai saber nada do que tá escrito ali, você não vai entender nada do que tá escrito ali, nem que o Espírito Santo te revele, porque você não conhece a história anterior de como tudo aconteceu pra chegar até aquele livro. É a mesma coisa que você pegar um livro de história, um livro, um conto, qualquer um que você tenha aí. Você gosta de ler livro? Eu adoro! Inclusive eu ia começar a ler de novo Deixados para Atrás, eu fiz um vídeo aqui a respeito do Deixados para Atrás, dá uma olhada sobre dica de leitura, tá escrito aqui, Deixados para Atrás. Eu ia ler o Deixados para Atrás de novo, porque eu acho que eu já li ele umas 10 vezes, os 16 livros, mas eu ia ler de novo? E aí Deus falou, não, ainda não, agora você vai ler a Bíblia. Então eu tô lendo a 15ª vez a Bíblia, mas ia ser eu deixado para Atrás, então vai ficar para a próxima. Aí você pega, o livro que você pegar, você não começa da metade. Você não quer saber que quem, você chegar lá no meio e já tá escrito quem matou o dono da casa. Aí você fala assim, ah, o mordomo, sempre o mordomo, matou o dono da casa? A sobrinha matou o dono da casa? Mas que graça tem você saber o final sem ter visto o começo? Nenhuma. Quando a gente começa a ler um livro, a gente pega do começo, e aí você vai ver no suspense todo durante o filme, ou durante o livro, o filme também, né? Você não pega um filme da metade. Ah, comprei um DVD super caro, um DVD assim, assim, vou ver da metade para o final? Não, você começa do começo. A Bíblia é a mesma coisa. Você começar da metade, você não vai entender nada. Você vai ver a história que tá ali, mas olha, vai ser uma bagunça na sua cabeça, e eu não recomendo seguir a leitura da Bíblia dessa forma. Quer começar a Bíblia? Leia de Gênesis até Apocalipse. Todos os livros. Não fique pulando. Ah, hoje lê Gênesis, amanhã lê Isaías, depois lê Mateus, depois volta para Malaquias, depois vai para primeiro Pedro, depois volta para Oséias, depois vai para Apocalipse. Se não, você vai ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, todos, até o final. Até o final. São 66 livros e você vai ler até o final. Eu, em particular, começo a ler a Bíblia e leio, assim, por exemplo, um livro que tem 40 capítulos, eu leio 20 capítulos hoje e 20 amanhã. Aí em dois dias eu leio um livro. O livro de Salmos, que tem 150 capítulos, você vai ter que dividir em 4. 50, 50, 50, 50. Em 4 não, meus amores, só tem 150. Vai ter que dividir em 3. Vai ler 50, 50, 50. Só que se não der, você divide em 4. Se não der, você divide em 5. Não pode dividir em 50. Mas em até 5 vezes, você pode dividir o livro de Salmos, porque ele é muito grande. Entendeu? Então você coloca como objetivo. Olha, tem tanto. Não sabe calcular de cabeça? Pega a calculadora. Tem 150 livros. Eu vou dividir em 3. Dá tanto por dia. Tem 150 livros. Eu vou dividir em 4. Dá tantos por dia. Tem 150 livros. Eu vou dividir em 5. Dá tantos por dia. Não passa de 5. Tá bom? Então com todos os livros você faça assim. Tem um objetivo. Vai direto. Mas começa de Gênesis. Termina em Apocalipse. Ok? E olha, uma dica que eu falei de Satanás. Eu tenho que ler isso aqui para vocês. Satanás, ele é o nosso adversário. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai permitir que você conheça a palavra de Deus. Pois isso aniquila os planos dele. Satanás é aniquilado. Todo mal na vida da gente acaba quando a gente encontra onde está a fonte. Quando você vai no médico e você está doente. Você vai lá e você faz o que? Um exame. O médico vai falar para você. Essa dor de cabeça que você está sentindo. Exatamente não é na cabeça. É uma coisa que você tem na coluna. E nós vamos tratar a coluna. E vai passar a dor de cabeça. Não é assim? Está doendo, sei lá, aqui. Aí ele vai falar assim. A dor, na verdade, você não tem nenhuma infecção aqui. O que está doendo aqui é a raiz do seu dente. Que está refletindo aqui. Está refletindo aqui. Você pensa que é uma sinusite. Não é um canal de dente para fazer. Então Satanás quer nos confundir. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Ele é aniquilado. E aí nós anulamos os poderes dele. Preste atenção. Ele vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Mas você vai resistir. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então preste atenção. Em tudo que nós fazemos para Deus. Nós temos alguém nos olhando. Ou o próprio Deus. E com certeza ele estará conosco. Mas também Satanás. Que não fica feliz não. Quando a gente começa a conhecer a verdade. E aí a gente conhece que ele está agindo por trás. E aí a gente corta a graça dele. Não é? Aí Satanás já sei que é você. E não tenha medo de falar o nome dele não. Que tem gente que pelo amor de Deus. Tem até medo de falar o nome do capeta. Fale isso. Satanás eu sei que é você que está tentando de me impedir a Bíblia. Você está repreendido em nome de Jesus. E não precisa fazer mais nada. Volte para a sua leitura e fale. Espírito Santo eu estou aqui à sua disposição. Acabou. Você vai ler a Bíblia de cabo a rabo. Sem problema algum. Tá certo? Eu vou ler para vocês João. Primeiro João. Capítulo 4. Versículo 2 e 3. Olha só. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A palavra de Deus fala a respeito do que? Para você que já conhece, beleza. Para você que não conhece, que eu estou aqui dando a dica. Para quem quer ler a Bíblia a primeira vez. Quem confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é salvo. E a palavra de Deus diz aqui. Você vai conhecer quem é, quem tem o Espírito de Deus. Que é todo o que confessa o nome de Jesus Cristo. Outro versículo. O 3. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Se começarem a falar para você. A Bíblia não é de Deus. A Bíblia é conto da carochinha. A Bíblia é mitologia. É história. É livro de tragédia grega. Sei lá. O que inventarem para você. Isso é obra do maligno. E todo o Espírito que não confessa Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está na Bíblia do princípio ao fim. Ele foi o criador de todas as coisas. Assista isso nos meus vídeos aqui atrás. Você precisa conhecer como é que começou tudo. Então, antes de Gênesis 1 já existia uma história. Já existia um plano de salvação. Jesus Cristo já estava lá. E a Bíblia inteira. Veja o meu vídeo que fala da pré-existência de Jesus Cristo. Tem Jesus Cristo do começo até o fim. Então, quando você for ler a Bíblia. Você vai estar lendo exatamente o que o Espírito de Deus tem para dizer para você. E você vai conhecer Jesus Cristo. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne. Esse não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. Do qual já ouvisteis que há de vir. E eis que já está agora no mundo. Sabemos que o Espírito do Anticristo já está no mundo. Está retido lá no mar. Já falei em outro vídeo sobre isso com vocês. Segundo Crônicas 15 e 2. E saiu ao encontro de Asa. E disse-lhe. Ouve Asa. Ó todo judaí beijamim. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes o achareis. Porém se o deixardes vos deixará. Busque o Senhor. Enquanto você estiver com ele. Ele estará com você. Se você o deixar. Ele também vai deixar você. Deus não vai ficar correndo atrás de você. Igual um cachorrinho idiota. Não. Que você dá chute. Que você dá soco. Que você expulsa. Ele ainda fica ali balançando o rabinho. Querendo seu carinho. Deus não é assim não. Se você numa leitura de Bíblia. Ou em tudo na sua vida. Mas agora estamos falando de leitura de Bíblia. Não chamar o Espírito Santo. Não chamar Deus. Jesus Cristo. Para ficar do seu lado. E ler com você. Quem você acha que vai ficar do seu lado? Você já sabe. Aquele que justamente não quer. Que você leia a palavra de Deus. Então chame Deus. Busque a Deus. Porque ele vai ficar com você. Se você o deixar. Ele também vai deixar você. Josué. Capítulo 24. Versículo 15. Porém. Se vos parece mal aos vossos olhos. Servir ao Senhor. Escolhei hoje quem sirvais. Se aos deuses. A quem serviram os vossos pais. Que estavam além do rio. Ou aos deuses dos amorreus. Cuja terra habitais. Onde eles estavam naquele instante. O contexto aqui era que Josué. Estava entrando com as pessoas na terra prometida. E ele mandou escolher. A partir de agora vocês escolhem. Vocês querem andar com Deus. Ou vocês querem andar com os deuses. Deus de pau. Deus de pedra. Deus de ferro. Deus construído por mão de homens. Que o povo dessa terra. Onde nós estamos pisando aqui agora. Tem. E aí ele fala assim. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que lindo. Então eu deixo esses versículos com você agora. E já vou encerrando o vídeo aqui que ficou grande. Preste atenção. Escolha. Você quer começar a ler a Bíblia? Beleza. Se você não está afim. Está mais ou menos. Então não começa. Agora se vai começar. Chame Deus para perto de você. Escolha. Quer ficar do lado de Deus? Ou quer ficar do lado de Satanás? Se você quer ficar do lado de Deus. Você leve a leitura da Bíblia como uma coisa séria. Se você quer ficar do lado de Satanás. E você tem livre arbítrio. Deus não vai se intrometer na sua decisão. Você pega a revista semanal de fofoca de novela e vai ler. Tá bom? Você faz o que você quiser. Do jeito que você quiser. Você tem livre arbítrio para tomar as decisões. Mas assim como Josué, eu escolhi, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tá bom? Já troquei até o verbo que ele falou. Serviremos. Porque eles estavam começando. Eu hoje já digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu escolhi deixar de lado a televisão, a internet durante um bom tempo. Não é que eu não assisto TV. Não é que eu não mexo na internet muito. Pelo contrário. Vocês veem que eu estou lá no Facebook o dia inteiro respondendo as coisas. Mas, porém, entretanto, eu tenho meu momento de trabalhar. Eu tenho meu momento de ver televisão. Eu tenho meu momento de assistir um filme. Eu adoro os filmes gospel. Eu assisto todos. Filme de cometa. Filme de destruição de planeta. Aquele 2012 para mim é fantástico. Filme de onda, de tsunami. Coisa de arrebatamento. Eu adoro. Tenho meu momento sim de ver meus filmes. Tenho meu momento sim de me atualizar. De ler alguma coisa que me atualiza no dia de hoje. Nós estamos agora em vésperas do Enem. Quem faz o Enem precisa ter o quê? Conhecimentos gerais. Então, não é só quem faz o Enem. Ah, porque eu não faço Enem e eu não tenho que ter conhecimentos gerais. Não, eu também tenho. Eu tenho que entender de política. Eu tenho que ver o que está acontecendo aí no nosso cenário. Do nosso mundo. Do nosso Brasil. Aqui de São Paulo. Eu tenho que entender de leis. A gente tem que viver com tudo. Será que subir um ônibus? Será que vai ter uma greve amanhã? A gente tem que estar antenado com todas as coisas. Mas tem hora para fazer isso. E também tem hora para ler a Bíblia. O que não está encaixado na nossa vida ultimamente ou nesses dias é a hora para Deus. Tem que ter hora para orar e tem que ter hora para ler a Bíblia. São duas coisas que se não existia na sua vida até agora, você vai incluir. Nem que tenha que sacrificar alguma outra. E como eu disse, se quiser continuar fazendo qualquer outra coisa, faça. Diminua lá o tempo. Diminui o tempo que você vê TV. Diminui o tempo que você fica na internet. Diminui o tempo que você fica comendo. Está engordando que nem um porco e não para. Diminui o tempo que você fica na casa da vizinha fazendo fofoca. Diminui o tempo que você vai na casa de um parente lá ficar enfiado o dia inteiro, enchendo o saco, que o coitado não consegue. Nem dizer para você, por favor, saia da minha casa que você está incomodando. Deve ter medo de falar isso para você. Nossa, se Deus está falando isso comigo agora, tem gente fazendo isso. Então, presta atenção. Inclua na sua vida, sim, a leitura da Bíblia e um tempo de oração. Então, Deus está mandando você fazer isso no dia de hoje, tá bom? Não é à toa que você está vendo o meu vídeo, porque nada é à toa. Se você conseguiu ver esse vídeo até o final, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tá bom? Então, ficou aí. Espero que respondido. Beijo, minha linda Debbie Serra. Continuo te chamando de Debbie Linda, porque você, além de tudo, é linda mesmo. Ai, se meu cabelo um dia ficar igual o seu. Eu estou na transição de novo, tá, meninas? Por isso que eu ando escondendo o cabelo para trás. Vocês já sabem, né? Que eu alisei o cabelo com óleo de coco. Mas estou voltando, tá bom? Ó, o meu já está ficando cachinho de novo. Depois, em outro vídeo de cabelo, eu falo isso com vocês. Mas, beijo para Debbie. Quero que quando eu crescer, ficar igual você, Debbie, desse jeito, lindona, tá bom? Vou deixar seu canal aqui embaixo, minha querida. Eu quero que todo mundo realmente veja o que você tem para mostrar, porque você tem conteúdo para mostrar, tá bom? Por isso eu indico e estou aqui gravando o seu vídeo, porque você, para mim, é muito especial. E é também um vídeo muito especial. Eu já tinha a intenção de fazer alguma coisa a respeito da leitura da Bíblia, porque eu tenho muita gente pedindo isso. Então, agora, assim, uniu o útil ao agradável. Estou aqui fazendo o que eu gosto, que é pregar a palavra de Deus, e atendendo ao pedido de uma pessoa tão querida. Então, beijo para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu volto em breve, tá bom? Divulgue esse vídeo aqui. Para quem você acha que está difícil de ler a Bíblia, mostra lá para a pessoa. Fala, ó, tem umas regrinhas para ler a Bíblia. Então, não é difícil. Como eu disse, basta ter boa vontade. Tá? Fica na paz de Cristo. Beijo!